E aí pessoal da Fit Dance, aqui é o Ana Silva, bebê de volta neste canal, que saudade deste lugar, dessas pessoas Vim gravar a coreografia da minha música nova junto com o DJ Guga, só vamo, só vamo então, só vamo, só vamo, só vamo Fit Dance Pum, 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 pum Peraí, 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 assim não bebê, mais rápido vai O nosso objetivo é não chamar a atenção O nosso objetivo é não chamar a atenção Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Tô bonita, tô gostosa Tá do jeitinho que nóis gosta Eu faço o movimento com a mão no joelho, com a bunda empinando, tu vem e sarra Só vamo, só vamo Eu vou de sarra e você tá gostando, então vai, patrecião que cê tá com uma lança Só vamos, só vamos Vou te mostrar o poder que tem esse bumbum Bumbum, bum, 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 bum Peraí, 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 assim não Que rolou? Mais rápido, vai Ela era o Silvio E quem? E o Luga? O nosso objetivo é não chamar atenção O nosso objetivo é não chamar atenção Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Tão, mão, 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 mão Tô bonita, tô gostosa Tá do jeito em que nós gosta Eu faço o movimento com a mão no joelho Com a bunda empinando, tu vem ensarrando Só vamos, só vamos Eu vou te ensarrando e você tá gostando Então vai, Patricion, que cê tá com uma lança Só vamos, só vamos Vou te mostrar o poder que tem esse Bum, 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 bum Peraí, 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 assim não Que rolou? Mais rápido, vai Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei